Estamos subindo aqui, Bendeboa, eu já escutei um bichinho aqui, provavelmente ele tá descendo aqui também, vamos dar DK com ele, eu espero que seja o herbívoro, parece que é Tô subindo, Bendeboa, eu ainda não tô completamente grandão pra poder, né, cheguei, ó Ih, rapaz, não é herbívoro não Foi por aqui, ó Ai, nossa, é um alossauro, velho Manda amizade Amigo Esse alossauro parece meio baixinho O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Vou dar aqui Ó, mandou amizade, beleza Ó, o bom que ele só tá descendo Caraca, velho Deu de cara com ele, ele deu de cara comigo Vamos correr aqui pra se afastar, né, o máximo possível dele Beleza, eu não sei pra onde ele tá indo, ele deve tá indo naqueles estegossauros que a gente encontrou, né, anteriormente Pra quem não viu, galera, a gente já fez dois episódios, sugiro vocês verem e aí depois voltar aqui, ok? Pra saber mais ou menos o que aconteceu Vamos seguir pra cá, ó Acho que eu vou dar uma exploradinha, ficar rente essa pedra aqui Essa montanhazinha Vamos seguindo reto Daqui a pouco... Ah, eu já tô ficando com fome É, mas ainda, ainda tá bem Tô bem Não precisamos se preocupar ainda bastante Vamos correr aqui, tentar encontrar alguma coisa Podia ter caçado aquele alossauro, né, coitado Tô escutando aqui, parece que é ameaça Eu acho que tá acontecendo alguma batalha aqui em cima Vamos chegar Ih, rapaz Tá dando treta Eita, eita Ah, é um diablo Tá, ele tá deitadinho ali E aí, diablo Tá me ameaçando? Tá machucado, rapaz? Tem outro ali, ó Outro diablinho ali Mas peraí Rapaz É um diablinho falecido Olha só Comida Vou ameaçar Sai Que isso? Eita Calma, calma, calma Calma O cara brincando comigo Calma, cara Não aguenta 10 minutos de porrada comigo Deixa a carcaça pra mim ali Ué Esse diablo eliminou o amigo dele? Disputa territorial O que aconteceu aqui? Eita Ele tá bem machucado Pelo que eu tô vendo, ó E tá sangrando também Hum Interessante Se ele não sair, eu ataco ele Caraca, protegendo a carcaça aqui Aí, ameaça aí Beleza, ele tá saindo Vamos comer Isso aí Sai de fininho assim Tem que ficar de olho, né Não posso comer à toa aqui Porque senão Eu vou dar uma mordida E capa dele vir correndo Eu vou nada Olha só que interessante Cheguei aqui Uma batalha tinha acontecido Provavelmente eles estavam disputando território Alguma coisa Não sei Não faço ideia De repente até aquele alossauro Que passou por nós Deve ter atacado Mas alossauro Derrotar diabo É meio complicado É complicado E também ele não tava nem machucado Que eu lembre Nossa, velho Eu acho que provavelmente Foi esses dois que lutaram O cara também ali tava ferido E ali eu acho que tem um riozinho De repente eu vou descer E tomar água também Mas bom Vamos ficar aqui deitado O engraçado é que Esse diabo aí Tá sofrendo uns espasmos Mas vamos tentar se alimentar aqui Aí, ó Muito bom Comer um pouquinho Aí eu desço lá Vamos ver se tem aquele riozinho ali Que tem água Mas parece que tá seco, ó Acho que tá seco Mas vamos ali Vamos dar uma bisoiada Agora pelo menos A gente tem comida já Pronto E... Ou peraí que eu escutei Alguma coisa pra cá E ó, rapaz Ó Foram duas Diganotossauro Certeza Um Diganotossauro Que tá pra lá E tem outro bicho Que tá pra cá, ó Meu Deus do céu Acho que tá lá embaixo Na verdade Ihhh Deve tá lá o colossauro Tá A minha carcaça Tá indo embora Eu vou descer ali Não, não, não É perigoso Perigoso Com esse Diganotossauro Em volta Ó, acho que ele tá No laguinho ali embaixo No riozinho No caso Provavelmente Ó Ah não Tá lá pra cima Ah, beleza então Eu vou tomar água E voltar Só pra não precisar Ter que tomar água Depois Caso o Diganotossauro Vim aqui Tomar água também É que pelo que eu saiba Lá tá o Giga, velho Ai, ai, ai Eu não sei se ele me viu Porque ele olhou pra cá Bem na hora Não, acho que ele não viu, não Foi por pouco Muito pouco Ele tá indo lá Pra onde o Diablo correu Coitado do Diablo, velho Agora vai ter um Giguinho Atrás dele Aí, beleza Agora a gente toma água Aqui, ó Bem tranquilinho Bem de boa Aí, agora a gente volta Eu espero que o Diganotossauro Não tenha roubado A minha carcaça Não, lá tá ele Tá subindo lá Ele tá indo Pro aviário Eu acho que ele escutou O som dos Diablos Ceratops Tretando entre si E aí veio averiguar aqui E agora que pararam Ele ficou meio perdido Perfeito Ali, ó Aqui é a nossa carcacita Muito bom Perfeito Aí, eu vou ficar aqui em volta Daqui a pouco eu vou crescer Então, né Melhor pra gente Duas horas depois Olha só Tem um Camarassauro ali, ó Dá pra ver só a cabeça dele, ó Ali, ó Acho que ele tá procurando comida E eu também já cresci um pouquinho Na verdade, já estamos adultos Claro que, obviamente Não completamente adultos Aqui também a carcacinha Eu acabei carregando ela Mais pra cá Já tá ficando de noite também Como vocês podem ver, ó Tá indo pra night Vou dar mais uma mordida Aqui na nossa carcacinha Eu não dei muitas mordidas Até porque eu já tava mesmo crescendo Então Eu acabei esperando um pouco E o Camarassauro Tá vindo na minha direção agora O que é isso, Camarassauro? E aí, Camarassauro? Vou mandar amizade pra ele Porque agora a gente não tem medo de nada Se aquele Gigantossauro aparecer Vocês já sabem A gente pode só dar umas mordidas E ele já era Capaz Parecia o Gigantossauro adulto Eu não entendi o que ele falou E o Camarinha ali parado E aí, Camarinha? Tudo bem contigo aí, ó Mandar amizade pra ele Olha, olhou pra mim Ah, mandou amizade, velho Isso aí, fica de boa Pode procurar comida aí no meu território Fica tranquilo Ó, tá me seguindo aqui Adotei ele Ué, cadê a minha carcaça? Ah, tá aqui, ó Caraca, achei que eu tinha perdido ela Mas beleza Aí, tá indo pra lá agora Muito bom Vamos deitar aqui do lado, né Fica bem de boa Observando o Camarassauro indo embora Ele tá indo lá pro aviário Deve ter alguma coisa naquele aviário Já não chega o Giga, o Diablo E o Camarinha indo pra lá Tem algo pra lá Certamente que sim Finalmente o dia já raiou Eu ainda estou nessas redondezas aqui Eu não cresci muito durante a noite Então, infelizmente ainda não estamos Adultões mesmo Grandões Mas a carcaça do Diablo já acabou E também eu fiquei tomando água desse rio A gente tá safezão, né Também não apareceu nenhum outro dinossauro Só escutava barulho de Utaaptor ao fundo Às vezes Também o próprio Alossauro Pode ser aquele que a gente encontrou no começo Mas tava bem de boa mesmo Agora tô no laguinho aqui, ó Pelo que parece tá Sem ninguém Lugar solitário Tomar uma água, né Mais uma vez aqui Pronto Aí, ó Tranquilo Dá uma nadadinha também Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Ah, não Não tem Ok Vamos atravessar então pro outro lado Nosso Júnior aqui, ó Está sedento por batalhas Que é batalhas Aí, ó Dando um grito agora Tentando chamar atenção Eu vou naquela cachoeira na real ali Vamos ver o que que tem Vou dar mais grito Chamar todo mundo, né Ó Eu escutei alguma coisa pra cá Ó Dilofossauro Tá bem longe Caraca, o Dilofossauro me respondeu Ó Acho que é outro agora Ih, ó Uma ganguezinha de Dilofossauro Eu estou sentindo uma treta Olha Que perigoso Vivendo no limite aqui Tá, agora eu vou ter que deitar Porque eu brinquei demais E acabei cansando Pronto Acabei aqui, ó Observando Caraca, que susto, velho Ó Me mordeu Ah, não Caraca, do nada Volta 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 aqui Volta aqui Ah, não Tá, também não vou gastar Calma, calma, calma Nossa, vocês viram? Apareceu do nada O cara apareceu do nada Me deu uma mordida Olha a audácia Tá, vou deitar agora Pronto Tá bem ali, ó Ó, atravessou pro outro lado O cara aparece do nada E me morde Vamos dar uma ameaça ainda Olha a audácia Ó, tá bem aqui, ó Ó, toma Vai Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ah Quase peguei Ah Deu sorte, Dilinho Deu sorte O Dilinho tá trolando a gente Tá zoando Vamos, Dilinho Tinha pra ti, ó Ó, vou ficar de costa pra ele Isso, isso Aí tá vindo, tá vindo Ah, vem, vem, vem Eu também não posso brincar muito Porque eu já tô cansando Aí, já era Ah, ele cansou também Ah, velho Não, é muito rápido Ele tá zoando, velho Tá zoando Tá, consegui me recuperar um pouco Aqui, deitando E assim que ele se aproximar Eu dou um boost Ele deve achar que eu tô sem estamina Ó Olha ali, ó Ele sabe que eu tô sem estamina Ele sabe Mas agora que ele se engana, ó Se liga, se liga, se liga Pera, só ele chegar mais perto E aí ele vai ver Olha isso Ele tá zoando demais Olha ele brincando, velho Que isso Zoando o Júnior Agora Toma Peguei Dá o grito da vitória agora Pronto Isso aí, ó Toma essa de Lofossauro É isso que acontece Quando se zoa um tiranossauro rex Só isso que acontece Se vira comida O problema é que eu também Fiquei correndo atrás dele, né Então isso acabou Me tirando bastante essa mina Me deixando muito cansado Mas pelo menos a gente conseguiu, né Finalizar ele Aí, ó E bom, pessoal E vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Vou ficar com a minha carcazinha Aqui de Lofossauro Também vou tomar um pouco de água Vou ficar por aqui mesmo Crescer um pouquinho mais E aí você pode aguardar O próximo episódio Valeu a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham se divertido Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau